O selo Unicef é uma iniciativa internacional do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, que busca estimular e promover políticas municipais de atenção à criança e ao adolescente, integrando a educação, a saúde e a assistência social, entre outros. Nesta quarta-feira, 20 de junho, aconteceu no Seja Marechal Rondon o primeiro fórum comunitário do selo Unicef. Então, o evento, hoje a gente vai estar dialogando sobre as políticas públicas que envolvem crianças e adolescentes e estar podendo também, com isso, encontrar um meio e estratégias para estar reduzindo essa desigualdade e garantir também o direito dessas crianças e adolescentes. Olha, é importante ter esse projeto aí porque vai garantir que muitas crianças tenham um lar, sabe? Um lar e um lugar para viver. Porque você vai andando na rua, vê uma criança lá, você passa direto. Aí esse fórum comunitário, que é o selo Unicef, ele vai garantir que essa criança tenha um lar, que é a garantia do direito da criança e adolescente e o direito do jacearense também. A relevância do selo é a garantia de que nós realmente estamos fazendo. Nós agora vamos potencializar as ações porque a Seara já contempla, os 17 indicadores já estão contemplados nas ações do município. Porém, a gente não potencializa isso de forma em rede. Então, trabalhando entre a Secretaria de Assistência, Educação e Saúde, nós garantimos com perfeição todas essas ações. E já inicio parabenizando o prefeito Ábido e toda a sua equipe, porque ele foi um dos precursores para que isso acontecesse. Na verdade, é uma saga constante. É o primeiro fórum e aqui é algo que simboliza um nivelamento mais alto, ou seja, nós vamos subir de patamar. Então, tem várias pessoas imbuídas nesse projeto. Aqui eu quero também ressaltar o Ministério Público, que tem essa parceria muito importante. Em nome do prefeito, ou seja, da Prefeitura Municipal, quero citar também a Secretaria de Saúde do município de Aseara, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Junta de Cultura, que está na organização do evento, que diga-se de passagem, de muito bom gosto, um evento muito dinâmico e muito didático para que nós possamos ter um melhor entendimento. Então, eu não tenho dúvidas que é algo em prol do nosso município, para tirar algumas crianças da vulnerabilidade. É algo social de extrema relevância. Então, parabenizo mais uma vez, em nome do prefeito, todas as pessoas que estão imbuídas nesse projeto. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e muito em breve Aseara ter lá o selo Unicef. Olha só, lá em 2016, antes mesmo de assumir o cargo de prefeito, eu já fui numa reunião em Brasília, da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e lá nós já aderimos o programa Prefeito Amigo da Criança. Então, já preocupado com os nossos jovens, as nossas adolescentes, as nossas crianças, e o selo Unicef, ele vem para contemplar tudo isso, para dar uma atenção a mais para os nossos jovens e para as nossas crianças, para que eles fiquem numa posição mais confortável, mais bem cuidada em relação a Estado, em relação ao nosso município. A criança é o olho de Deus, a menina dos olhos de Deus, desavocar sai o bem. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.